Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, público presente, quem nos assiste através das redes sociais. Bom, hoje a gente recebeu uma notícia muitíssimo importante, eu vi que o jurídico da casa está fazendo parecer. No dia 28 de maio eu tive uma reunião com o prefeito, falei para ele dessa questão do açaí que eu venho denunciando aqui nesta casa quase toda a sessão da perseguição que sofre quem vende açaí e do monopólio das empresas que estão usando da mão de obra praticamente de forma escrava e o intuito dessa lei não era isso. Aí eu conversei com o prefeito, fiz uma indicação, ontem, anteontem, ontem eles me reclamaram, os ambulantes novamente, que no final de semana tinha fiscais perseguindo eles. Aliás, não eram nem fiscais, eram donos das empresas que se intitulam fiscais desses ambulantes. E hoje, graças a Deus, chegou a lei aqui, estou dando uma lida, não sei se vai pautar agora como urgência, mas eu estava lendo a lei e vi que, graças a Deus, vamos atingir nosso objetivo. Na mensagem do prefeito, ele deixa claro que chegou ao conhecimento dele as denúncias no sentido que algumas empresas que requerem autorização para o exercício da atividade ambulante estavam repassando essas autorizações para pessoas físicas sob condição de pagamento exorbitante e desvirtuou o objetivo da lei complementar 779, que autorizava essas empresas a obter 50 autorizações de ambulância para comercializar o produto. Então, ele falou, por esse motivo, essa proposta traz a supressão da comercialização de açaí por pessoas jurídicas e da autorização para pessoas físicas comercializarem o produto sem a necessidade de intermediação, evitando a exploração da mão de obra, gerando renda direto para essas pessoas que necessitam viver e se manter através de atividade ambulante. Então, aí ele fala que, além do mais, as pessoas físicas que provarem que elaboram para as empresas autorizadas no verão de 2018 e 2019, podem efetuar o cadastramento para obter essa autorização para o exercício da atividade volante, desde que comprovam tal condição, participem do curso de formação e apresentem os documentos. Eu gostei muito que aconteceu isso, que assim, para acabar o monopólio, a gente está vendo que lutam para acabar com o monopólio, estou sabendo que daqui a pouco o monopólio da Ozan também vai ser acabado, fruto da nossa denúncia no mandato passado, então é isso que a gente tem que fazer, estimular novas gerações de renda para o nosso município, então eu agradeço a sensibilidade do prefeito neste caso. Agora é a questão da comissão que eu tenho do plano de carreira, para poder pedir mais prazo. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 184, com o propósito de elaborar relatório e sugerir providências acerca da implantação do plano de carreira para os servidores de pré-grande, ainda não concluir seus trabalhos, e queira a mesa, depois de abertura do plenário, seja prerrogada por mais 180 dias. Sala da Cidade do Eduardo Tosca, 18 de junho de 2019, vereadora Janaina Balares. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada, vereadora. Obrigada, presidente. Olha só, para colaborar com isso, estou sabendo que os agentes de trânsito, está sendo elaborado na secretaria um plano de carreira dos agentes de trânsito. O COC, eles elaboram o plano, mandam para a Câmara, já vem para votação e a gente acaba não ouvindo a categoria. Então, eu estou pedindo neste requerimento, que vá uma cópia deste requerimento para a comissão de plano de carreira e que possam ouvir os agentes, que são eles que precisam ser ouvidos, porque é o plano de carreira deles, né? Senhor presidente, senhores vereadores, fui procurada por diversos agentes de trânsito e agentes de defesa civil, que solicitam, junto à administração, a criação de um plano de carreira por esta categoria, nos mesmos modos da GCN. Essas categorias têm intuito de obter um plano de carreira próprio que organiza e escalona as classes que o integram, tendo em vista a complexidade das distribuições, os graus diferenciados de responsabilidade e de preferência profissional, requeridos em demais condições e requisitos específicos exigíveis para o exercício das respectivas atribuições. Diante do exposto, que requer a mesa, depois do doutor do plenário, seja enviado o ofício ao senhor prefeito para que envia a esta Casa de Leis um plano de carreira para esta categoria, a fim de que seja discutido nesta Casa e com os servidores interessados. E que cópia deste requerimento seja enviada para a comissão de plano de carreira. Sala Emacipadora Svaldo Tosque, de 8 de junho de 2019, vereadora Janaina Balada. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação, se o vereador estiver de acordo, primeiro, os camistão. Aprovado o requerimento. Senhor presidente, eu já também fiz um requerimento que tem vários professores, fizeram um concurso, estão esperando serem chamados até setembro. Nós tivemos uma votação aqui nesta Casa, no passado, a respeito da carga suplementar. E aí não foi explicado que a carga suplementar não seria paga igual a carga da classe, da professora, porque era uma espécie de hora essa. Ok. Então, as classes que não têm professores, elas têm que ser chamadas imediatamente de professor, para ser titular dessa pasta. E ocorre em uma escola que está sem professor até a presente data, os alunos são divididos em várias salas, o que atrapalha imensamente o rendimento deles. Então, tem que ser tomada uma providência. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Tenho sido procurado por munícipes que possuem filhos matriculados na escola municipal do Esconde de Mauá, no bairro Iberópolis. Eles informam que os alunos do terceiro ano estão sem professor, e que existe um professor substituto ministrando nas aulas, e na falta destes, as crianças são distribuídas em outras salas. Sabemos o qual prejudicial isso pode ser para o desenvolvimento das crianças, e sabemos que existem professores que foram aprovados em concurso e aguardem o chamamento dessas vagas. Dessa forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado a oficina ao seu prefeito, a senhora secretária, para que responda. Um, por qual motivo a sala 3, 3º F, da referida escola, está sem professor? Dois, por qual motivo a prefeitura não realiza o chamamento de professores aprovado no último concurso? Três, qual o prazo para que a situação seja regularizada? Sala Municipadora Oswaldo Pós, 18 de junho de 2019, Vereadora Janaína Balares. É o requerimento, vereadora? É o requerimento. Em discussão, o requerimento da nova vereadora. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, primeiro, os campos estão. Aprovado, vereadora. Obrigada. Bom, agora é a questão do PgCard, que os funcionários públicos também estão reclamando disso. Fui procurada por alguns servidores que relatam a dificuldade em utilizar o PgCard em alguns estabelecimentos do nosso município. Alguns servidores chegaram a informar que não possuem conhecimento da oferta deste município por parte da administração. Sabemos o quão importante é esse benefício, que ele indica que o mesmo fomenta o comércio local e faz com que se movimente a economia da nossa cidade. Dessa forma, que aqui na mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado a oficina ao seu prefeito para que responda. Um, todos os servidores têm direito ao PgCard. Dois, esse benefício é automático ou é necessário que o servidor realize o pedido. Três, esse benefício é divulgado aos servidores. Quatro, quais estabelecimentos aceitam esse benefício. Sala, emancipadora Oswaldo Toschi, de 18 de junho de 2019, vereadora Junaína Balaras. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, primeiro, como estão? Aprovado o seu requerimento, senhor vereador. Muito obrigado. Bom, esses dias eu fiz uma indicação para o prefeito para que crie uma espécie de cursinho para o Enem, para os nossos munícipes, para que eles tenham acesso... Cadu, o telefone. Para que eles tenham acesso à universidade, para poder prestar o Enem. Então, eu faço votos, que o prefeito olhe com carinho... É que atrapalha. Conversar não me atrapalha, se o telefone acaba me falhando. Que o prefeito tenha carinho e olhar com humanização para os jovens do nosso município. A gente vê que as escolas estaduais, tem muitos professores que se afastam, por conta da má valorização, inclusive, que eles passam, por conta da falta de estrutura nas escolas estaduais. Então, eu acho que o prefeito poderia, sim, olhar com carinho, ver um plano, através até do Fundeb, não sei. Tem tanta verba na educação. A gente gasta com aluguéis, para pagar escolas, Porto do Saber, Palácio das Artes, com o dinheiro da educação. E esse dinheiro também poderia ser investido para a gente, para capacitar os nossos jovens. Então, eu peço que o prefeito olhe com carinho para os nossos jovens, para que eles possam sonhar. Porque o sonho é a esperança que move o ser humano. É isso, presidente. Uma continuação de bom dia para todos nós. E aí